O crime aconteceu em uma propriedade rural no município de Alto Garças, no domingo dia 7 de janeiro. João Francisco, de 56 anos, foi morto após ameaçar matar toda a família da filha. Aconteceu, na verdade, foi uma troca de tiro entre essas duas pessoas, uma briga entre familiares, e um deles veio a óbito e o outro não. Em relação ao que não suportou ali e faleceu, a Polícia Militar isolou o local, acionou a Polícia Civil, também a Polícia Técnica, para os demais trâmites, e o segundo envolvido foi socorrido no hospital do município, devidamente identificado, e a Polícia Militar, então, realizou a prisão, a apreensão dessas duas armas de fogo, que foi envolvido num incidente, e colheu o máximo de informações possíveis para que a Polícia Civil, com posterior investigação, possa confirmar essa ocorrência dos fatos, para verificar a veracidade do que foi levantado. Ainda no local, o suspeito, que também estava com ferimentos na mão e boca, disse aos policiais que foi avisado por sua sogra que João teria saído de casa armado com destino à propriedade onde o suspeito estava. Após receber a informação, o suspeito pediu para sua esposa sair do local e levou sua sogra de volta para casa. Ao retornar para a fazenda, o sogro já estava próximo à sua residência, momento em que houve o primeiro disparo contra o suspeito. Momento em que o genro revidou e disparou contra João, atingindo o seu rosto. Na fazenda, onde a vítima trabalhava, a polícia encontrou mais uma arma e várias munições. O suspeito foi conduzido para o pronto atendimento do município e, em seguida, para a delegacia de polícia civil da cidade. O caso segue sendo investigado.